Passa por mim Olha pra mim e finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim quando passo por ti E o meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados A paixão proibida é o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Só prendo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim quando passo por ti E o meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida É paixão proibida É o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida É o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor Nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar